Décimo quarto episódio com o Morução da Massa, você tá curtindo? Então vamos parar de enrolar e vamos lá assistir mais um episódio. Vou começar o episódio mostrando pra vocês a verba de transferências que temos aqui no Borussia. Então se liga, tá aí na tela 26 milhas, mano, 469 mil pra salário. Eu sei que a gente pode diminuir um pouco e aumentar um pouco mais a verba e tudo mais, mas isso a gente vê durante as contratações aí, durante o episódio, se eu vou precisar mexer na verba ou não. Por enquanto eu vou manter assim, ó, 27, 900 é a verba que vai ficar. Eu já vou direto aqui pra central também mostrar pra vocês quem eu adicionei aqui, mano, quem eu adicionei. Se liga, teve bastante comentário aí de goleiro, gostei pra caramba e agradeço a cada um de vocês que perderam um pouquinho do seu tempo pra deixar seu nome ali, deixar o seu goleiro favorito. Isso me ajudou pra caramba. Claro que eu não posso colocar todos que foram ditos aqui, né, mano, porque é muita coisa, é muito goleiro. Mas, ó, eu coloquei o Nubble, 23 anos goleiro do Schalke 04. Me agrada e muito. Por quê? Primeiro, porque eu vou enfraquecer um adversário, vou enfraquecer aqui um adversário que joga na mesma liga que nós. Então isso já favorece, já me ajuda bastante. Segundo, que ele tá por pré-contrato, mano, tá ligado? Falta seis meses pra acabar o contrato dele. Então seria interessante, de repente, pensa aí, o Nubble do Schalke 04 vir de graça, sem a gente ter que pagar transferência nem nada, e ainda vai sobrar a verba de 27 milhões pra contratarmos outro jogador. Mas vamos dar continuidade aqui, ó. Temos o Soria, o Meret, o Silicen, o Neto lá do Barcelona, foi bem pedido também. Só que o Neto, cara, ele acabou de chegar. Ó, jogador acabou de entrar no clube e não irá se transferir novamente. Temos aqui o Pickford, só que o Pickford pode valer até 38 milhões. E eu não tenho essa verba, obviamente, que eu tenho o nosso goleiro reserva pra negociar também, eu não sei quanto que ele tá valendo. Temos aqui o Maximiliano do Sporting também, que eu não tenho aqui relatório do olheiro. O Meret, o Soria, o Nubble e o Maximiliano, eu não tenho relatório, então eu vou esperar o relatório chegar antes de fazer alguma proposta pra qualquer um desses jogadores, beleza? Quero mostrar pra vocês aqui também a comissão de base, manos. Eu vou chamar mais um olheiro pra cá, vou aproveitar ainda o orçamento e vou contratar mais um. Vou contratar um alemão de 4 milhões, eu sei que eu não tô podendo gastar muito, mas eu preciso ajeitar nossa base aqui, mano. Então eu vou criar aqui, só que dessa vez eu vou criar na Alemanha. A outra eu mandei pra França, mano. Esse daqui eu vou mandar aqui pra Alemanha. Ô caraca, aí. Vamos mandá-lo aqui pra Alemanha, 6 meses, eu também quero um cara habilidoso. Vamos ver se a gente consegue trazer ou revelar algum outro monstro aqui que seja local, tá ligado? Relatório do olheiro disponível, eu vou mostrar pra vocês, eu chamei dois moleques da base e vocês dão uma olhada aí, dão uma pausada no vídeo pra ver o potencial dessa molecada aqui e me fala se eu tenho que contratar algum. Eu não gostei muito não, cara, porque de 62 a 82 é uma distância muito grande, cara, muito grande. Aqui, ó, de 67 a 87. Então, apesar que, né, tem 15 anos, mas eu achei bem fraco aqui esse relatório do olheiro lá na França, beleza? Deixa aí nos comentários a sua opinião, participa aí comigo. Rapaziada, eu vou fazer um treino aqui focado no Haaland. Hoje, vamos ver aí, ó, ele tá quase... ele foi pra 83 e, olha, em um treino, cara... Mano, ele subiu pra caramba aqui no quesito de carrinho aqui na parte defensiva dele aqui. A, D, C, B, C. Vamos treinar o monstro. Outra coisa que, antes de continuar, eu quero mostrar pra vocês aqui são os nossos objetivos. Por que que não tá verdinho ali em cima ainda? Atingimos aqui na Bundesliga, estamos na segunda colocação, mas atingimos aqui no overall geral aqui dos objetivos, atingimos dois. O que tá faltando aqui, mano, se liga, isso daqui é a longo prazo e é a base, mano. Precisamos de quatro jogadores da base aí pra ter em duas temporadas pelo menos um jogador promovido da base pro time principal. Então, vamos ver se a gente consegue uns quatro jogadores bons aí pra gente treinar eles, pra ver se a gente consegue promover um cara bom pro time principal, beleza? Enquanto isso, o Valencia tá fazendo uma proposta no Witzel aqui, ó, 40 milhas. O cara pode valer até 52, mas como vocês bem sabem, ele é titular absoluto aqui nesse Borussia, né, mano? Então, ele vai ficar. Por falar no goleiro reserva do Borussia, tá aí o Ritz, ele tá na lista de transferência. Vamos ver se vai aparecer alguém interessado nele. Temos uma oferta de empréstimo no jogador aqui, ó, Tobias Heschel. Sei lá se é essa a pronúncia, mas aí estão oferecendo um ano pra ele e eu vou aceitar, já que é um jogador que eu não tô usando. Vamos emprestá-lo e vamos ver se ele vai querer ir. E aqui o da Rude. O da Rude não, cara. O da Rude eu uso às vezes, né, nem sempre, mas se eu precisar aí eu tenho ele ali de prontidão. O Ritz, rapaziada, vocês estão ligados que ele é esporádico, como tá escrito na tela. Ele mandou aqui, ó, fico feliz com a sua decisão de me vender, pois eu não tinha muito interesse em jogar aqui e acho que uma mudança vai ser melhor pra todos. Eu vou mandar um que bom que concordamos aqui, então, porque eu achei que o cara foi... Eu não gostei muito da atitude dele, não, pra ser sincero, viu? Mas, enfim, respirar novos ares pra ele acho que vai ser bom pra nós também. Olha, rapaziada, aí eu quero saber de vocês. Eu tenho o Damien Pasker aqui, ó, 72 a 94, só que ele tá com 17 anos, de repente pode ser uma boa. E tem um outro jogador aqui, ó, de 62 a 86, também acho muito grande essa distância. Mas, enfim, esses são os jogadores que eu acho que podem ser mais promissores. Deixem aí nos comentários se eu estiver certo. Temos aqui o Wannick Barber também, ó, pode ir até 94, de 75 a 94. Deixa aí nos comentários, esse daqui ainda é o relatório do Olheiro Francês, beleza? Depois de falar, 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 vamos lá pro jogo, mano. Finalmente temos um gameplay aqui pra fazer, pra mim poder ficar um pouco mais quieto também, porque eu tô falando pra caramba, mano. Falando pra caramba, então vamos lá. Vou de número 1 e eles vão com alternativa, aquilo ali, alternativa do Colônia, beleza, mano. Ó, você que perguntou pra mim nos comentários, põe a dificuldade aí pra gente ver. Cara, tá escrito ali, ó, Signal Iduna Park, nome do árbitro, que é esse nome embaçadíssimo. Embaixo disso, ó, lendário, 5 minutos e o tempo tá nublado. É por isso que eu falo isso sempre antes de começar. Então tá aí, ó, lendário, 5 minutos nublado, time, é esse a formação, é essa, vamos pra cima do Colônia. Porque o último jogo, cara, sofreu um empate aos 92, saí com um pontinho e não fiquei feliz. Então, pra mim, ficar feliz hoje aqui tem que ser 3, hein? Tem que ser 3 pontinhos. E lembrando da regra, acima de 3 gols, tem que compartilhar o vídeo. Fechou? Vamos, Borussia! Fala, pessoal, estamos aqui na última parte dos toques alemães. Tá bom, vamos, vamos hoje. E quem fala é Thiago Leibniz, mais um dia de parceria forte com o Globo, Caio Ribeiro. É a Bundesliga chegando, campeonato alemão. Vai ser Borussia Dortmund contra a Colônia. Tá aí o Timo Werner, Timo Werner, que vem jogando muito no Borussia, mas você viu ali o Lewandowski. Pelo amor de Deus, Lewandowski é um deus aqui na Bundesliga, né, cara? Cê é louco, rapaz, cê é louco. Vamos lá, rapaziada. Rola a bola primeiro tempo, o Signal Widu na parque, é em casa. Bora, Borussão! Olha o Borussia Zagadu já no comecinho, enfiou um bolão aqui pro Brant, hein, mano? Olha o Brant. Isso, limpou bem o lance, o Brant. Opa, limpou pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Tá chamando o jogo, tá chamando o jogo. Quer ir pra cima, o Brant quer jogo pelo jeito, hein? Olha o Brant, bolão, vamos, Zagadu, ganha no corpo, claro, claro que ele ganha. Marco Reus dominou, bateu! Bateu! Marco Mito Reus! É o nome dele, é o nome dele. Abre o placar aqui pro Borussão. Rapaziada, o que esse Borussão da massa tá jogando? Não é brincadeira não, hein? Zagadu no corpo é difícil dele perder, velho. E olha aí que passe bom pro Reus, belo domínio também, bela finalização. Que belíssimo jogador que é esse, cara. Deu uma bugada ali que ele pisou dentro da bola, né, Ian? Vai, vai parte, vai parte, rapaziada. 1x0, Borussão! Isso, chega, chega. Ah, isso, boa. Nossa, cara, quase que essa bola sai, mano. Quase que essa bola sai. Vamos, Witzel. Isso, Brant. Boa bola. Zagadu. Olha, olha. Mano, não deu, não deu. Vai, Witzel, vai, Witzel. Isso. Bate, Zaka. Bate pro gol, Zaka. Bateu pro gol. Passou perto, mais longe, mais perto. Mas foi chegando, foi chegando, Borussão. Olha o Witzel, Sancho e Hakimi. Que triangulação linda. Que triangulação. Olha lá no segundo pau a bola dobrante. Ai, rapaz. Olha o Werner. Corte seco. Que corte lindo do Werner. Opa. Falta no Marco Reus. Eu vou... Não, não adianta você falar isso aí, mano. Eu vou bater direto. Se liga. Se liga que a batida vai ser perigosa. No Marco Reus. Na trave, mano. Falei que ia ser perigosa? Você não botou fé no Marshall, né? Eu falei. Olha o Witzel deixou pro Marco Reus. Dominou, bateu. Olha só que paulada. Se liga. Olha aí o Werner. Boa. Marco Reus saiu da marcação. Bateu. Olha a bola do Zagadu com o Brant. Zagadu. Falo pra vocês que ele joga muita bola, velho. Muita bola. Brant. Viu as costas pra marcação. Se liga. Esperou. Olha o domínio do Werner. A chegada do Hakimi. Nossa senhora, mano. Parecia pimbolinha a bola batendo ali. Sancho. Meteu o bolão pro Witzel. Se liga. Chimo Werner. Opa. 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 Ai, mano. Esse gol. Nossa, que cagada, mano. Olha isso. Esse gol não tá saindo sei lá porquê, mano. Tá benzido esse gol, velho. Tá benzido o segundo gol ali. Espero que continue aquela trava e esteja benzida ainda. Porque daí quem não toma gol no segundo tempo lá sou eu, né? Rapaziada. No primeiro tempo eu chutei nove. Eu chutei nove. Os caras não chegaram nenhuma. 60% de posse de bola e só vai dando Borussia, mano. Só vai dando Borussia. O que que eu vou fazer pro segundo tempo? Nada, mano. Nada não. Eu vou. Vou pôr. Vou pôr. Vou pôr. Antes que vocês me matem aí nos comentários. Eu vou colocar o Haaland, mano. Vamos colocar o Haaland pra jogar e sai o Timo Werner, beleza? Bora lá, Borussão. Pro segundo tempo. Vamos ampliar essa parada, mano. Zagadu saiu bem com o Borussia, meu irmão. O que que é isso, velho? O que que é isso, rapaz? Olha aí a triangulação bonita, olha. Que passe de primeira e olha aí, ó. Meu Deus, Zacaria. Que tapa, hein, Zacaria? Que tapa. Que tapa do Zacaria. Deixou o gol assim, cara, pro Haaland fazer. Falou, Haaland, faz o seu aí, mano. Amplia pra nós aí. 2x0, Borussão. Olha o Marco Reus. Só ajeitou pro Witzel. Tem aqui, ó. Quem que é? Quem é? É o Haaland. É o Haaland. Fez a... Nossa, Haaland. Meu Deus. E vai sobrar pra quem? Vai sobrar pra quem? Pro capita, mano. Pro capita. Marco Mito Reus. Marco Mito Reus. A jogada do Brant. E o Witzel encheu o pé em cima do goleiro. E eu dei sorte. Eu dei sorte dessa vez, rapaziada. Vou colocar aqui, ó. Não, vou não. Vou não. Vou colocar. Ia colocar o Schultz, mas não vou. Até porque não deu tempo. A bolinha girou primeiro aqui. Eu fiz a substituição. Eu me enrolei todo. Esquece. Zacaria. Tá jogando muita bola. Isso. 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 Olha o Reus. Olha o Reus. Ajeitada que ele deu pro Witzel. O Witzel devolveu no Haaland. E o Haaland não perde. O Haaland não perde. Quatro gols. Quatro gols. Se você não se esqueceu, eu lembro. Acima de três, a regra é compartilha. Compartilha. 4 a 0, Borussia, em cima do Colônia. Uma partidaça impressionante do Marco Reus. E olha o passe do Witzel. Impressionante, mano. Impressionante a fase que vive o Borussia. Impressionante. 4 a 0. Final de jogo, rapaziada. O juiz diz assim, ó. Acaba. Acaba porque ele não dá mais. Não dá. 4 a 0 pro Borussia em cima do Colônia. Uma excelente partida do Borussia Dortmund. Cara, uma excelente partida do Borussia. Nossa, jogada do Brant aí, pelo amor de Deus. Que jogadaça. Que partidaça. Olha aí. O Borussão, cara, finalizou 14. O Colônia, 0, mano. 0. E eu não sei se aqui no canal aconteceu isso alguma vez, de eu não deixar eles finalizarem nenhuma. O Borussia jogou muito, cara. Jogou muito. 0 finalizações pro Colônia. Uma humilhação do Borussia. Borussia humilhou o adversário dentro de casa. E o Haaland. 9,5 pra ele, mano. 9,5 pra ele. Cê é louco. Monstro. Rapaziada, agora é o seguinte. Olha aí. A Fiorentina ficou interessada no Hits. Está oferecendo 6,5 milhões. Ele vale até 6,800. Cara, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou delegar essa parada aqui, velhos. E vou tentar... Ah, vou tentar um pouco mais. Mas até os 6,5 aí eu aceito e a gente vende ele. Vamos ver se a gente consiga um pouquinho mais. Tá bom. Meu irmão Fiorentina aceitou pagar 9,5 milhões no Hits. Claro que eu aceito, velho. Tá aceito já desde ontem. Rapaziada, é o seguinte. Último dia da janela de transferência. Faltam 7 horas. Eu vou pôr mais uma horinha aqui, cara. E nada de relatório do Olheiro, mano. Nada de relatório do Olheiro. Recebemos agora uma oferta de empréstimo num goleiro de 19 anos com 62 de over. E eu vou aceitar, mano. Vou aceitar aí. Vamos ver se ele vai querer ir lá. E como eu dizia, nada. Nada, nada, nada de relatório do Olheiro. Então é o seguinte, manos. Eu sei que ele, ó. Já dá pra conversar, pra contratar. E eu já vou tentar aqui, ó. O salário dele é entre 34 mil e 51 mil. Então já vamos. Vamos tentar contratar direto aqui. Já o Nubble, mano. Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aqui com o Nubble. Ele quer a função de esporádico. Fechou. Eu vou aceitar, porque ele vai ser reserva do Burke. Contrato de 3 anos. Também vou aceitar o contrato de 3 anos. Uma multa recisória de 18. Fechou, mano. Eu não vou nem falar nada. Você vai delegar tudo? Fechou. É isso. 33, uma luva de 290 mil. E tá aceito, mano. É isso. Nubble, o novo contratado. Schalke 04, um pouquinho mais enfraquecido. E o Borussia Dortmund, mais forte. Cada vez mais forte. Outro jogador que vocês falaram aí foi o Leno, rapaziada. E o Leno é o seguinte. Se liga. Até 61 milhas eu não tenho essa grana. Então é o seguinte. Eu tenho já o Burke. Obviamente que é o meu goleiro titular. Tenho o Nubble pra reserva. Só que ele vai vir por pré-contrato. Não gastamos nada. Só que ele vem só quando abrir a próxima janela, né, mano. E eu emprestei. Eu tenho um goleiro só pra reserva lá. Se caso o Burke se machucar. E ele tem 66 de over. Então eu pensei em economizar uma grana. Mas por enquanto eu não vou conseguir. Mas eu vou lucrar na próxima janela. Porque eu vou ter jogadores vindo de graça aí, velhos. Então é o seguinte, rapaziada. E eu vou... Cara, o problema maior é que aqui não veio relatório, tá ligado? O Silicen, ó. Ele acabou de chegar e ele não vai se transferir. O Neto acabou de chegar e ele não vai se transferir. E temos aqui o Pickford, cara. Só que o Pickford é 38 pau e eu não tenho essa grana também, mano. O restante é... Eu não tenho relatório. Eu não tenho relatório, cara. Eu tenho aqui, ó. 9 milhões. O que dá pra tentar fazer pra ver aqui, ó. Se eu delegar uma compra de 15 a 11 milhões. E de repente ele chegando aqui... Ele não sei quanto de over tem o Luiz Maximiliano, velho. Deixa eu dar uma olhada. Rapaziada, então é o seguinte, ó. Se liga, como que ficamos? Contratamos o Nubble por pré-contrato. Ele só vem a hora que chegar aí, a hora que abrir, na verdade, a janela de transferências. Temos aí o Leno, que nós não temos a grana. Ele pode valer até 61 milhões. Temos o Pickford, que pode valer até 38. Eu também não tenho. O Neto acabou de chegar no clube e não vai se transferir. E o Silicen também acabou de chegar e não vai se transferir, rapaziada. O restante é o Soria, o Merê, o Maximiano e o Nubble, eu já contratei. Não chega relatório. O Maximiano, eu tô olhando aqui no SoFifa, que eu pensei em fazer aquilo que eu falei pra vocês um pouquinho atrás aí, pra mim economizar uma verba. Só que daí eu empresto o outro jogador, venho de graça, só que eu vou ter que gastar agora pra ganhar a grana na próxima janela, já que um tá vindo gratuitamente. O Maximiano é o jogador mais barato. Ele começa com 9,9 e meio aí, mas eu não tenho relatório. Só que dá pra gente ter uma ideia, se eu delegar a compra, entre 11 a 15, vamos se dizer, o FIFA sugere, eu acredito que dê certo. Aí é o seguinte, ele começa com 75 de over ou 76 e tem um potencial de 86. E eu vou gastar pouco pra ele vir agora, pra se caso o Burke se machucar, eu tenho um jogador. Então, eu vou tentar comprar ele, mano. Vamos pagar a multa, que ele tem multa recisória? Eu não vi, peraí, cancela. Qual que é a multa? Opa! Peraí, 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 peraí. 17 milhões. Não, vamos direto negociar com o clube, ver se eu consigo abaixo deste valor. Eu vou começar a proposta aqui, propondo 11 milhões de euros nele aí. Vamos ver se o Sporting vai estar satisfeito. E eles não estão. Eles estão pedindo 15, mano. Beleza, tá ótimo. Já 15 já é um valor bom, mano. Então, eu vou baixar pra 13. Se eu gastar 13 conto nesse cara, tá ótimo. Desculpe, mas não posso. 13 é um... Putz. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos aceitar, então, ó. Vamos aceitar. 13,5, vai. Vamos aumentar mais 500 mil ofertas. Será que rola? Será que for... Ó, é, boa. 13 milhões e meio. Ainda segura uma boa grana aí, mano. Segura uma boa grana. Será que ele quer vir? Será que... Claro que quer, né, mano? Claro. Quem não quer jogar nesse Borussia, mano? Quem não quer jogar nesse Borussão aqui, mano? Esse Borussão tá jogando muita bola, filho. Tá querendo sim, ó. Ele quer a função de esporádico. Eu vou aceitar. Eu gosto tanto quanto os caras delegam tudo assim, ó. Vou aceitar os três anos de contrato. Ele não quer incluir a multa, beleza. Eu também não vou incluir a multa. E o salário... Sobrou pra mim e eu não tenho relatório, mano. Eu vou ofertar aqui, ó. 30 mil. 40 mil. Não, 30 mil tá bom, né, mano? 30 mil. E luvas aí de... 200. Vai, vou dar uma luva de 200 pra ele aí. Vamos ver se ele vai querer. 30 mil e 200. Proposta justa tá ótimo, mano. Tá ótimo. Mais um contratado. E esse chega agora. Então tá aí, rapaziada. A Maximiano tá aí, ó. 76 de over. 21 aninhos. E está resolvido o nosso problema com o goleiro. Então eu tenho lá o Burke aqui como titular. E o Maximiano lá. Sem contar que aí, após a abertura da próxima janela, no começo da temporada, o Numble também chega. Então, o time tá fechadinho, mano. O time tá fechadinho. Temos atacantes, temos meio campo, temos volante, tem zagueiro. Tem de tudo pra gente trocar. O time tá maravilhoso. E o melhor, que eu ainda consegui ficar com uma verba boa pra contratar no começo do ano que vem. Se liga aí, ó. Tenho 17 milhões aqui pra contratar. Sem contar as premiações das ligas. E se tudo der certo, a gente vai vencer, né, mano? A gente vai vencer. Então, se liga que o Borussão tá top. Tá top. Última hora da janela de transferências. E temos aí o Imobili indo pro Arsenal. Temos também o Varane indo pro Bayern de Munique. E olha só o Sully indo pro Liverpool. Você já pensou essa dupla de zaga? Sully e Van Dijk? Você é louco, bicho. Jogo agora contra a Union Berlin. Vou de número 1. Eles vão de número 2. Porque vamos jogar em casa. Vamos jogar em casa. O time todinho tá descansado, cara. Então, eu não vou mexer em ninguém, cara. Eu não vou mexer em ninguém. Na verdade, eu vou, cara. Eu vou tirar o Konaté. Eu vou colocar o Upamecano pra jogar. Porque o Upamecano precisa jogar também, mano. Eu vou colocar o Guerreiro. Eu vou fazer algumas alterações aqui, vai. Vamos mexer. Vamos colocar alguns outros jogadores que não vêm jogando pra jogar, beleza? Eu vou colocar o Haaland pra começar. E depois a gente... Talvez a gente inverta aí a parada. Fechou, rapaziada? Bora lá pro jogo. Então, Signal Iduna Park. Lendário. 5 minutos. O tempo tá fechado. O Borussão tá indo bem. Tá tudo certinho. Então, bora. Rapaziada, vou cortar aqui porque o vídeo já deve estar enorme, cara. Já deve estar enorme. Já tá aqui com 1h11 de gravação. Então, vamos. Borussão, bora. Vamos, Borussia. Vamos, Borussia. Olha aí. O Brant mandando a bola pro Haaland. Vamos, Haaland. Se liga. Opa, opa. Ele saiu da marcação. Vai, vai, vai. Isso. Olha o Haaland. Vai, vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Ah, não acredito, rapaz do céu. A jogada do Haaland foi sensacional, mano. Olha o Brant. Haaland. Meteu no Reus. Olha o Reus. Isso aí é outra pegada, meu irmão. Marco Reus abrindo o placar. Aos 28 minutos aqui do primeiro tempo, Marco Reus abre o placar pro Borussia Dortmund. Rapaziada, mas a jogada do Haaland no anterior e agora essa assistência também, eu poderia até ter voltado nele, cara. Mas o Reus bate bem demais. Tem que chutar pro gol, né? Tem que chutar. Ele olhou a posição do goleiro, bateu bem no canto ali e abriu o placar. Olha o Sancho, rapaziada. Marco Reus. Deixou. Vem Sancho. Devolveu no Haaland. Ele abriu o espaço. Haaland. Todos os jogos eu acho que ele marcou, né? Todos os jogos que ele jogou aqui eu acho que ele marcou, mano. Que monstro, velho. Que monstro o Haaland, velho. Você é louco, meu irmão. Olha aí. Ele fez a tabela com o Sancho. Tocou, passou, recebeu, protegendo a mola e bateu bonito no canto. 2x0. Ai, cara, que isso, mano. 16 finalizações e quase. Quase mais uma humilhação aqui no Signal Iduna Park. Que os caras finalizaram uma. E essa única finalização, cara, eu não sei se vai entrar aí na edição. Mas, mano, foi um cruzamento que a bola bateu em mim e foi pra escanteio. Então contou como finalização. Mas foi basicamente outra humilhação. Acho que, cara, esse vídeo aqui foi o vídeo das humilhações, hein, mano. Haaland, 9.2 pra ele. É, rapaziada. Então é o seguinte, mano. O Bayern tá numa fase maravilhosa. Com 16 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 50 pontos. E o Borussia vem logo atrás ali com 3 vitórias a menos, 2 empates a mais e 1 derrota a mais. 43 pontos. E o Bayern não perde, mano. O Bayern não perde. Tem que perder, mano. Mas eles não perdem. Sei lá. Vai, tá difícil. Tá difícil, mas a gente tá na cola, mano. Se você gostou do episódio de hoje, não se esqueça de apoiar. Dando aquela força, dando aquele like. Compartilhando com seus amigos e chamando todo mundo pra gente bater a meta dos 30k. Tá chegando. Tá chegando aí, meu irmão. Rapaziada, espero contar com você no próximo vídeo. Um grande abraço, Marshall. E tchau. Tchau.